Vivemos num período da história deste mundo completamente atípica. A pandemia do Covid-19 mudou toda a nossa rotina, trouxe medo, insegurança. Mas eu quero dizer que Jesus traz esperança. Nós estamos no período da primavera, quando vemos as flores, lembramos que nem tudo é trevas. É através de nós que Jesus traz alegria também. É através de você, é através de mim, que muitas vitórias virão. Deus quer te usar, quer usar a mim. Parabéns por sua decisão. Parabéns por trazer alegria no céu e alegria na terra. Deus te abençoe. Belo batismo para uma glória de Deus.